A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a criação de um desconto de 50% nas passagens de ônibus interestaduais para estudantes. O benefício faz parte do Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude foi aprovado após quase 10 anos de análise no Congresso. Ele garante a meia entrada em eventos culturais e esportivos para estudantes de 15 a 29 anos. E para jovens com renda familiar de até dois salários mínimos, mesmo que estejam fora da escola. Até 40% dos ingressos de cada evento tem que ser destinados à meia entrada. Entidades que representam o setor cultural aprovaram a definição desse percentual. O produtor, o artista, o empresário vai conseguir fazer uma conta, a gente vai ter um parâmetro e os preços tendem a reduzir não só no teatro, como no cinema, como shows. O Estatuto também prevê que os estudantes paguem só meia passagem em ônibus interestaduais. Já os jovens de baixa renda teriam quatro assentos preferenciais. Dois com passagem de graça e outros dois com, no mínimo, 50% de desconto. A relatora do projeto diz que as empresas não vão ter prejuízo, porque o dinheiro que vai bancar o desconto sairá do orçamento federal. É importante dizer que há previsão de orçamento do governo para esse meio passe. Portanto, não haverá o que nós chamamos de subsídio cruzado, ou seja, não haverá um custo a mais para o outro passageiro do ônibus. Enquanto a Câmara aprovava o Estatuto da Juventude, o Senado rejeitava as mudanças para a escolha dos suplentes, que assumem o mandato de senador sem passar por eleição. A rejeição dessa proposta foi considerada o primeiro fracasso da chamada Agenda Positiva, que começou a ser votada depois das manifestações nas ruas. A proposta reduzia de dois para um o número de suplentes de senador, proibia a escolha de parentes como pai e filho para o cargo, e que o suplente assumisse a vaga de senador definitivamente. Nesse caso, a proposta previa a escolha de um novo senador na eleição seguinte. Hoje, dos 81 senadores, 16 são suplentes. Eles herdam poder político e têm direito a receber pelo menos R$ 70 mil por mês entre salário e benefícios. A rejeição ao projeto dos suplentes gerou reações negativas.